Castanhais localizados em áreas de transição floresta-cerrado possuem características que os diferenciam dos cultivos em áreas de floresta. Veja na reportagem o trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo na região. O Alto Cajari é uma das três macro-regiões da reserva extrativista do rio Cajari, localizada no sul do Amapá e cortada pela BR-156. Uma rodovia federal sem pavimentação. Os castanhais existentes em plena área de transição-cerrado floresta também foram mapeados pela equipe do projeto Carbono Cajari. Um deles é o castanhal Curralinho, da família do extrativista Ademir Braga da Silva, conhecido como Cassete. O mapeamento do castanhal, eles chegaram aqui e conversaram com os produtores de castanha, que eles iam fazer um trabalho nos castanhais, os produtores conheceram hoje, hoje, que nem nós reconhecemos hoje. Hoje nós já sabemos quantas aves de castanha nós temos dentro das nossas áreas, mas é entre média deles isso aí. Porque nós trabalhávamos, mas não tínhamos conhecimento quantas aves a gente tinha dentro da área da castanha. E hoje nós temos conhecimento, quantas áreas, quantas aves, quantas... Até a produção hoje em dia a gente já sabe mais ou menos quanto a gente já consegue produzir. A gente está aqui, um castanhal no meio do cerrado, é o castanhal Curralinho, do Cassete. Apesar de não parecer cerrado, isso aqui é uma região de cerrado. E esse foi um dos grandes achados do mapeamento dos castanhais que nós fizemos aqui na Resete de Cajari. Castanhais no meio do ambiente de cerrado, é uma ilha de floresta com castanheiras, no meio desse ambiente de cerrado, que é um ambiente totalmente inóspito para o desenvolvimento de árvores. Por isso que a gente só tem normalmente arbustos na região de cerrado. Como a gente viu na vinda para cá, a gente passando no meio do cerrado. Então é uma vegetação... Dificilmente a gente vai ver outras árvores de grande porte, além da castanheira, aqui nesse tipo de floresta. Predomina uma vegetação então mais rala, mais aberta. Totalmente diferente da outra vegetação dos outros castanhais que existem aqui no Amapá e em toda a Amazônia. O único local que tem castanhal no meio do cerrado é aqui no Amapá. Então isso se deve, a gente vê... Esse é o solo típico do cerrado, um solo com muita laterita, pedregoso. É um solo raso. Dificilmente você vai conseguir ter árvores que conseguem romper essa camada de laterita para se estabelecer. E a castanheira consegue romper essa barreira. E o estabelecimento da castanheira consegue então se desenvolver a uma floresta a partir desse estabelecimento. E essa castanheira se instalou aqui provavelmente devido à questão da origem antrópica dos castanhais. Todo castanhal que a gente encontra aqui na região, a gente sempre está associado com terra preta do índio. Mostrando que houveram populações indígenas que viveram aqui no passado. E provavelmente elas contribuíram para o estabelecimento das primeiras castanheiras. E consequentemente depois veio essa floresta que a gente tem hoje no meio desse ambiente do cerrado. Então com o mapeamento a gente conseguiu ver bem isso. A gente mapeou os castanhais em toda a Resex. A grande maioria fica regionalmente de floresta, que não é cerrado. Mas existem também esses castanhais que são ilhas no meio aqui do cerrado. Essas áreas de transição cerrado-floresta, onde estão os castanhais, podem ser chamadas de manchas de floresta. Além do mapeamento de todo o castanhal, a gente faz também a parcela permanente. Uma parcela de 300 por 300 metros. Onde a gente faz o mapeamento de todas as castanheiras e também das árvores de matrizes que estão em volta da castanheira. Então a gente faz o plaqueamento das outras árvores, pintamos o local da medição para sempre medir no mesmo local, para não ter erro de medição. E com isso a gente consegue ver a estrutura também dessa vegetação matriz que está junto com as castanheiras. E essa vegetação matriz que está junto com as castanheiras nesse ambiente de cerrado, normalmente é uma vegetação mais rala, de menor porte. Dificilmente a gente vai ver outras grandes árvores nessa parcela que não seja a própria castanheira. O Alto Cajari é de fácil acesso, porém com dificuldades em comunicação e energia. O Distrito de Água Branca é a comunidade mais bem estruturada. É o endereço da sede da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas. Da Associação de Mulheres, que mantém uma cozinha comunitária de fabricação de subprodutos da castanha. Da única escola de ensino médio e do único posto de saúde da reserva. O levantamento que foi feito no projeto Carbono com a Embrapa, ele foi muito importante porque as mulheres extrativistas, elas passaram a ter o conhecimento da própria área delas. A quantidade de castanha, quantas castanheiras têm, a quantidade que cada uma produz por ano, a meta da produção de cada ano. Então foi muito importante em relação a isso, até também para o nosso trabalho, para a gente apresentar uma nova proposta, para um projeto, para um financiamento do banco. que a gente tem como apresentar o que a gente tem hoje aqui, com quem a gente trabalha. Isso foi importante também. E aí E aí E aí